Fala aí galera, canal About MMA mais uma vez com vocês, hoje com um comentário da luta do Eric Silva contra Takanori Sato, uma luta muito rápida, Eric Silva não tomou conhecimento do japonês, partiu para cima e logo no começo do round acertou um chute na linha de cintura do japonês, o Sato sentiu muito, partiu para a perna do Eric Silva, o Eric Silva se defendeu muito bem, deu dois chutes de letra no posto do japonês, chutes inéditos no UFC e partiu para uma sequência de soco devastadora, Eric Silva ganhou muito bem, ganhou fácil no japonês, japonês estreante no UFC, foi uma ótima vitória do Eric Silva, muito rápida, muito contundente, ele quis continuar com essas vitórias, provavelmente vai disputar o cinturão da categoria, ele que veio de derrota para o Don Rio Kim, após uma bobeira do Eric Silva ali, talvez ele tenha deixado a emoção levar ele um pouco e ele acabou sendo cauteado, mas ontem ele se recuperou, fez uma ótima luta, ele que tem uma grande chance de lutar pelo título se ele continuar com essas boas apresentações. E é isso aí galera, se você curtiu, deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal e faça os comentários sobre a luta, valeu!